Uma coisa, então vou levar vocês comigo Com um rolezinho na cidade de Jaraguá do Sul Santa Catarina Um rolezinho até tranquilo Hoje é um sábado Deve ser um ano Opa, deixa eu ver aqui o horário Um ano, os três Vem de três Então eu vou mostrar um pouco da cidade pra vocês Pra vocês conhecerem Ah, e não esquece de dar um like aí, né? Se inscrever no canal É muito importante Aqui é O fim Mais que o fim Chega em um bairro aqui De Jaraguá do Sul Chega num bairro aqui Bairro Vila Nova Eu me chamo Raquel Cândido Sou autora do canal Família Luz Não deixe de assistir os meus vídeos Compartilha Não custa nada Eu sei Então Eu moro aqui em Jaraguá do Sul Há quatro anos Só que eu era quatro anos Não, minha mamãe dá pra cá quando eu me casei Meu marido é o Juarez Tenho dois filhos Um se chama Noa Victor Que tem três meses E o Eros Victor Que tem Que tem Três anos Como eu falei Estou cansada há quatro anos E é isso No momento faço só vídeos por canais Faço pouco mesmo Porque Estou tímida ainda Estou me adaptando Essas coisas De canal Que eu não gosto De me filmar muito Tem vergonha Mas enfim Meu marido Me incentiva bastante Ele fala de mim Fazer vídeo Mas eu não faço Tem vergonha Até mesmo Eu não tenho muita ideia De vídeo Como eu gosto No começo do canal Quem sabe Mais pra frente E faça mais vídeos Também tem a questão De Várias questões Que eu Tenho que ainda Pensar muito Segurança que a gente Agora do Sul É top Tá Vou passar um carro Da polícia Sei lá Que coisa Aquilo Mas não Um carro da polícia Só pra avisar Que aqui em Jaraguá É bem segura A cidade Segura, né Agora Tô chegando No bairro Vila Nova Ali já é logo Ali Já é o Cooper Um dos mercados Aqui em Jaraguá Do Sul Ah Tá sem barra Fomiga Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Mas enfim, então minha gente, eu parei ali no lugar que não estava previsto, trouxendo o mesmo para a faixa. Vitor 16 graus, meu amigo, meu filho, minha cachoeira. Que frio! Tainado de casaquinho. Então minha gente, estou chegando no local aqui. Vou dar uma pausada aqui no... Vou dar uma parada aqui, né? Agora já terminei o vídeo. Já está mais de 5 minutos. Muito longo assim. Ninguém gosta. Então, bora assistir meu vídeo. Não deixa de deixar o dedo no like. E se inscreve nesse canal lindo e maravilhoso. Valeu!